. 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 O que é? Três facadinhas aqui mesmo? Hehehehe Ei, olha tudo, tem uma faca na mão Está a vermelha aqui no meu corpo O que é? Duas facas, há mais facas? Três facas! Quem manda? Mas quem? Tem, tem um acerto Talvez que, bem ok O ponto, tchau, tenta, com um, snapário metal Essa é aמה de vez que você percebe O país O país Oi, o foi? O que você fez? O que você fez? O que você fez? O que você fez? Que fecada, né, beijo? Outra fecadinha, não é mais? Agora outra. Outra fecada, porra! Não é mais? Tá um gajo ao pé de mim? Tá bem, tá bem, já vai. Um beaker, e não. Um beaker, um beaker, um beaker, um beaker. Vem pra fecada, vem, vem pra outra fecada! Missão computada e mais outra fecada! E mais outra fecada! Quatro fecadas! Um beaker, um beaker, um beaker, um beaker! Um beaker, um beaker! E aí Ficou! Pena! Ficou! 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 Música 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 Outro Puta, viste? Salvei o Master Que puta da no-scope Flex Filho do Flex Ele levou um tiro no meio dos olhos Olha, olha, olha outra vez Outra vez Ha, ha, ha Tem que gravar, ah, ah &i Ö Dass &i A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL